Meus amores, olha o que nós vamos aprender a fazer aqui hoje, essa delícia de geladinho de maracujá com calda de maracujá, então sem mais delongas, bora lá para o vídeo? Nós vamos precisar de 1 litro de leite integral, aqui eu tirei a polpa do maracujá de 3 litros de maracujá, vou estar utilizando uma caixinha de leite condensado, vou acrescentar uma colher rasa de liga neutra para tirar todos os cristais, a liga neutra vocês encontram ela nas sorveterias, encontra na Nishoko Festa, em Balatel, até mesmo em algum supermercado encontra também. Eu gosto de estar comprando na sorveteria porque ela é bem mais cremosa, mas nem todo mundo tem a possibilidade de conseguir na loja de sorvete não, então se não conseguir pode estar comprando no supermercado, em Balatel, casa de doces, tudo encontra. E eu vou acrescentar com mais uma xícara de açúcar, porque aqui em casa todo mundo gosta bem docinho, mas quem quiser mais light, por ter colocado leite condensado, não precisa. Mas aqui nós escolhemos optar por mais uma xícara de açúcar. Agora vamos bater bem batido, para misturar bem e para ficar bem cremoso. Então vamos bater aproximadamente uns dois minutinhos, né, Pimentinha? Exatamente. Bora lá. Bora lá. Gente, aqui eu fiz uma geleia, olha que espetáculo, para a gente colocar nos nossos geladinhos. Quem não souber fazer, eu ensinei aqui no canal como fazer essa geleia. Porque assim, o de maracujá, eu gosto de estar colocando a geleia do maracujá, para sentir assim, o sabor bem apurado mesmo. Aí eu capricho aqui, olha, está dando para ver, Pimentinha? Sim. Eu capricho aqui na quantidade. E aqui, olha, só espalhar. Deixei a sementinha, porque a Mami gosta, a Pimentinha gosta, a Lubinho gosta. Todo mundo gosta. Aqui, olha. Aí só dei mais uma aqui, não tem segredo. Deixa eu vir com a minha geleia, abri aqui, olha. Deixo essa beiradinha aqui. Deixa eu ensinar o saquinho. Essa beiradinha aqui, olha, eu gosto de colocar ela para fora, que aí a gente não suja muito. Mão limpinha, colocando para fora, está vendo? Está dando para ver, Pimentinha? Sim. Aqui, olha, coloca para fora, que aí você não suja as bordinhas. Aí agora é só colocar a nossa geleia. Eu deixei a minha ficar um pouquinho mais durinha. Eu quis ela bem mais consistente. E agora nós vamos espalhar ela. Aqui eu coloco o funil. A minha mistura aqui, olha, 150 ml. Agora é só colocar. É bem prático de fazer. Até as crianças conseguem fazer. É só enrolar. Olha como que fica lindo. Eu sou apaixonada com esse geladinho, gente. Não tem como não apaixonar nem Pimentinha. Quem chega aqui e fala que não gosta, na hora que prova, mudou a opinião. Fica muito bom, muito saboroso. E nesse calor, gente, é tudo de bom. Aqui, olha, super refrescante. Super cremoso, né? Delicioso. Colocar em mais uma aqui. Aqui, olha. Colocou. Dá uma puxadinha assim. Ele vai pesando e ele vai descendo, olha. Prontinho. Se caso tiver alguma bolha, você tira o excesso aqui, olha. Mas como eu deixei 10 minutinhos ele repousando, não tem bolha nenhuma aqui, olha. Olha que perfeição. Muito lindo. A gente vai enrolando ele aqui. Depois, só dá um novinho. E essa beladinha que sobra, aqui, olha, a gente lava ele depois e corta. Agora eu vou fazer esse processo com todos os meus geladinhos. Ficaram prontos os nossos geladinhos, gente. Isso aqui está extremamente gelado. Nem Pimentinha. Geladinho. Vamos experimentar? Gente, gente, gente. Hora de experimentar. Eu quero esse porque esse aqui tem muita caldinha. E é do jeito que a mami gosta. Vamos ver. Gente, mas isso aqui está muito bom. Olha aqui, olha. Com essa calda. Está assim, irrevestível. Te dar água na boca. Te dar água na boca. Então, se você gostou, deixe o seu like. Fala de como você chama... Está escorrendo. Não pode deixar de se pensar, né, Pimentinha? Nem um pouco. Fala de como você chama essa delícia. Geladinho, dindinho, chupi-chupi, sacolé. E fala de qual cidade que você é. Bem, você pode deixar de se pensar. Bem-vindo.